E aí não, pucapá, é arroeira, hein? E aí! E aí, cunhá! Sai da frente, sai da frente! Aô, ii, iu! Olha aí! E aí! É, bode! Úp, Úp! E aí, é maquinona bruda, aqui não, aqui cê verga o bico, hein, picada. E aí, é maquinona bruda, aqui cê verga o bico, hein, picada. E aí, é maquinona bruda, aqui cê verga o bico, hein, picada. Ah, Marco, velho! É maquinona bruda. É maquinona bruda. É maquinona bruda. É maquinona bruda.